Patriarcas e Profetas Capítulo 33 Do Sinai a Cádiz A construção do tabernáculo não se iniciou senão algum tempo depois que Israel chegou ao Sinai. E tal edificação sagrada foi pela primeira vez erigida no início do segundo ano a partir do êxodo. A isto se seguiram a consagração dos sacerdotes, a celebração da Páscoa, o recenseamento do povo e a conclusão de vários arranjos essenciais à sua organização civil ou religiosa. De modo que passaram quase um ano no acampamento junto ao Sinai. Ali o seu culto tomara forma mais definida, foram dadas as leis para o governo da nação e levaram-se a efeito uma organização mais eficaz como preparo para sua entrada na terra de Canaã. O governo de Israel caracterizou-se pela organização mais completa, maravilhosa tanto pelo seu acabamento como pela sua simplicidade. A ordem, tão admiravelmente ostentada na perfeição e arranjo de todas as obras criadas por Deus, era manifesta na economia hebreia. Deus era o centro da autoridade e do governo, o soberano de Israel. Moisés desempenhava o papel de seu chefe visível, em virtude de uma indicação divina, a fim de administrar as leis em seu nome. Dos anciãos das tribos, foi mais tarde escolhido um concílio de setenta para auxiliar a Moisés nos negócios gerais da nação. Vinha em seguida os sacerdotes, que consultavam o Senhor no santuário. Chefes ou príncipes governavam as tribos. Abaixo destes estavam os capitães de milhares, capitães de cem, capitães de cinquenta e capitães de dez. E por último, oficiais, que poderiam ser empregados no desempenho de deveres especiais. Deuteronômio capítulo 1, verso 15 O arraial dos hebreus estava arranjado em ordem exata. Estava dividido em três grandes partes, tendo cada uma a sua posição designada no acampamento. No centro, estava o tabernáculo, a morada do rei invisível. Em redor, estavam estacionados os sacerdotes e levitas. Além destes, estavam acampadas todas as outras tribos. Aos levitas foi confiado o cuidado do tabernáculo e de tudo que ao mesmo se referia, tanto no acampamento como em viagem. Quando o arraial se punha em marcha, deveriam desarmar a tenda sagrada. Ao chegarem a um ponto de parada, deveriam armá-la. A pessoa alguma de outra tribo se permitia aproximar-se, sob pena de morte. Os levitas estavam separados em três divisões, conforme os descendentes dos três filhos de Levê. E a cada uma foi designada uma posição e obra especial. Na frente do tabernáculo, o mais próximo dele, estavam as tendas de Moisés e Arão. Ao sul, estavam os coatitas, cujo dever era cuidar da arca e de outros aparelhamentos. Ao norte, estavam os meratitas, que foram encarregados das colunas, dos encaixes, das tábuas e etc. Na retaguarda, os gersonitas, a quem foi confiado o cuidado das cortinas. Especificou-se também a posição de cada tribo. Cada uma deveria marchar e acampar-se ao lado de sua própria bandeira, conforme o Senhor havia ordenado. Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de fronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Como assentaram as suas tendas, assim marcharam, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Números capítulo 2, versos 2 e 17 Aquela multidão mista, que do Egito acompanhara Israel, não foi permitido ocupar as mesmas seções das tribos. Deveriam, porém, morar nos arredores do acampamento, e deveria sua descendência ser excluída da comunidade, até a terceira geração. Deuteronômio capítulo 23, versos 7 e 8 Foi ordenada uma limpeza escrupulosa, bem como uma ordem estrita por todo o arraial e arredores. Pôs-se em execução um regulamento sanitário completo. A toda pessoa que estivesse imunda, por qualquer motivo, era vedado entrar no acampamento. Tais medidas eram indispensáveis para a conservação da saúde, em meio de uma multidão tão vasta. E também necessário era que se mantivessem ordem e pureza perfeitas, para que Israel pudesse gozar da presença de um Deus santo. Assim, ele declarou, O Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo. Em todas as jornadas de Israel, a arca do conserto do Senhor caminhou diante deles, para lhes buscar lugar de descanso. Números capítulo 10, verso 33 Levados pelos filhos de Coate, o receptáculo sagrado que continha a santa lei de Deus devia ir na vanguarda. Diante dele iam Moisés e Arão, e os sacerdotes, levando trombetas de prata, estavam estacionados perto. Esses sacerdotes recebiam ordens de Moisés, as quais comunicavam ao povo por meio das trombetas. Era dever dos dirigentes de cada companhia dar instruções definidas com respeito a todos os movimentos a serem feitos, conforme eram indicados pelas trombetas. Quem quer que negligenciasse conformar-se com as instruções dadas, era punido de morte. Deus é um Deus de ordem. Tudo que se acha em conexão com o céu está em perfeita ordem. A sujeição e a perfeita disciplina assinalam os movimentos da hoste angélica. O êxito apenas pode acompanhar a ordem e a ação harmoniosa. Deus requer ordem e método em sua obra hoje, não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão a trabalhar para ele devem fazê-lo inteligentemente, não de maneira descuidada, casual. Ele quer que sua obra seja feita com fé e exatidão, para que sobre ela ponha o sinal de sua aprovação. Deus mesmo dirigiu os israelitas em todas as suas viagens. O local para o seu acampamento era indicado pela descida da coluna de nuvem. E enquanto devessem permanecer acampados, a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando deviam continuar sua jornada, ela se elevava muito acima da tenda sagrada. Uma invocação solene ao Senhor assinalava tanto as paradas como as partidas. Era pois que, partindo a arca, Moisés dizia, Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia, Volta ao Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números capítulo 10, versos 35 e 36 Uma distância de apenas onze dias de viagem existia entre o Sinai e Cádiz, nas fronteiras de Canaã. E foi com a perspectiva de logo entrarem na esplêndida terra que as hostes de Israel retomaram sua marcha, quando finalmente a nuvem deu sinal para prosseguir. Jeová operara prodígios, tirando-os do Egito, e que bênçãos não poderiam eles esperar, agora que haviam solenemente pactuado aceitá-lo como seu soberano e sido reconhecidos como o povo escolhido do Altíssimo? Todavia, foi com quase relutância que muitos deixaram o lugar em que por tanto tempo estiveram acampados. Tinham vindo quase a considerá-lo como sua morada. Dentro do abrigo daquelas paredes graníticas, Deus reunira seu povo, separado de todas as outras nações, a fim de lhes declarar sua santa lei. Gostavam de olhar para o monte sagrado, em cujos picos esbranquiçados e áridas saliências tantas vezes se mostrara a glória divina. O cenário estava tão intimamente associado com a presença de Deus e dos santos anjos que parecia demasiado sagrado para que fosse deixado inconsideradamente ou mesmo alegremente. Ao sinal dado pelos trombeteiros, contudo, o acampamento todo se pôs em marcha, sendo o tabernáculo carregado ao centro e estando cada tribo na sua designada posição, sob a sua própria bandeira. Todos os olhares estavam envolvidos ansiosamente para ver em que direção a nuvem seguiria. Quando ela se moveu em direção ao oriente, onde apenas havia aglomerações montanhosas, negras e desoladas, um sentimento de tristeza e dúvida surgiu em muitos corações. Avançando eles, o caminho se tornou mais difícil. Seu percurso estendia-se através de barrancos e desolação estéreo. Tudo em redor deles era o grande deserto, terra de charnecas e de covas, terra de sequidão e sombra de morte, terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Jeremias capítulo 2, verso 6 As gargantas de pedra, de longe e de perto, estavam repletas de homens, mulheres e crianças, com animais e carros, e longas fileiras de rebanhos e gado. Sua marcha era necessariamente lenta e trabalhosa, e as multidões, depois de seu longo acampamento, não estavam preparados para suportar os perigos e incômodos do caminho. Depois de três dias de viagem, ouviram-se francas queixas. Estas se originaram com a mistura de gente, muitos dentre o qual não se achavam unidos completamente com Israel e estavam continuamente a espreitar qualquer motivo de censura. Os queixosos não se agradavam com a direção da marcha e estavam continuamente a achar defeito no modo como Moisés os estava a guiar, embora bem soubessem que ele, assim como todos, estavam seguindo a nuvem que os guiava. O descontentamento é contagioso e logo se espalhou pelo arraial. Novamente começaram a aclamar pedindo carne para comer, se bem que abundantemente supridos de maná não estavam satisfeitos. Os israelitas, durante seu cativeiro no Egito, tinham sido compelidos a passar com o mais trivial e simples alimento. Mas o bom apetite provocado pela privação e árduo trabalho tornava-o saboroso. Muitos dos egípcios, entretanto, que agora se achavam entre eles, tinham estado acostumados a regime farto. E estes foram os primeiros a queixar-se. Ao dar o maná, precisamente antes de Israel chegar ao Sinai, o Senhor lhes concedera carne em resposta aos seus clamores, mas esta lhes foi fornecida apenas um dia. Deus poderia tão facilmente tê-los provido de carne como de maná. Impôs-se-lhes, porém, uma restrição para o seu bem. Era seu propósito supri-los de alimento mais adaptado às suas necessidades do que o regime estimulante a que muitos se haviam acostumado no Egito. O apetite pervertido devia ser posto em uma condição mais sadia, a fim de que pudessem usar o alimento originariamente provido ao homem, os frutos da terra, que Deus dera a Adão e Eva no Éden. Foi por esta razão que os israelitas foram, em grande medida, privados do alimento cárneo. Satanás tentou-os a considerar esta restrição como injusta e cruel. Fê-los cobiçar coisas proibidas, porque viu que a satisfação desenfreada do apetite tenderia a produzir a sensualidade, e por este meio o povo poderia ser mais facilmente submetido ao seu domínio. O autor da moléstia e da miséria assaltará os homens no ponto em que ele pode ter o maior êxito. Por meio de tentações que visam o apetite, tem ele, em grande parte, levado homens ao pecado, desde o tempo em que induziu Eva a comer do fruto proibido. Foi por este mesmo meio que levou Israel a murmurar contra Deus. A intemperança no comer e no beber, determinando, como faz, a satisfação das paixões baixas, prepara aos homens o caminho para desrespeitarem todos os deveres morais. Ao serem assaltados pela tentação, pouco poder tem eles para resistir. Deus tirou do Egito os israelitas, para que os pudesse estabelecer na terra de Canaã, como um povo puro, santo e feliz. Para a realização deste objetivo, sujeitou-os a um processo de disciplina, tanto para o seu bem, como para o bem de sua posteridade. Estivessem eles dispostos a vencer o apetite, em obediência a suas sábias restrições, e teriam sido desconhecidas entre eles a fraqueza e a moléstia. Seus descendentes teriam possuído força tanto física como mental. Teriam tido clara percepção da verdade e do dever, discernimento penetrante e são juízo. Mas sua falta de vontade, para se sujeitarem às restrições e reclamos de Deus, impedia-os, em grande parte, de alcançarem a elevada norma que desejava atingissem, bem como de receberem as bênçãos que estava pronto para lhes conferir. Diz o salmista, Salmo capítulo 16 78, versos 18 a 21 Murmurações e tumultos tinham sido frequentes durante a jornada do Mar Vermelho ao Sinai. Mas, compadecendo-se de sua ignorância e cegueira, Deus não visitara então o pecado com juízos. Mas, desde aquele tempo, Ele se lhes revelara em Horebe. Haviam recebido grande luz, visto que tinham sido testemunhas da majestade, do poder e da misericórdia de Deus. E sua incredulidade e descontentamento incorriam em maior delito. Ademais, haviam eles pactuado aceitar a Jeová como seu rei e obedecer a sua autoridade. Sua murmuração era agora rebelião, e como tal, devia receber imediato e assinalado castigo, para que Israel fosse preservado da anarquia e ruína. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Os mais culpados, dos queixosos, foram mortos pelo relâmpago da nuvem. O povo, aterrorizado, rogou a Moisés que pedisse ao Senhor por eles. Moisés o fez, e o fogo apagou-se. Em lembrança deste juízo, ele deu àquele lugar o nome de Taberá, que quer dizer, queima. Mas o mal logo foi pior do que antes. Em vez de levar os sobreviventes à humilhação e ao arrependimento, este terrível juízo pareceu apenas aumentar-lhes a murmuração. Em todas as direções, o povo estava reunido à porta de suas tendas, chorando e lamentando. E o vulgo, a mistura de gente, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E disseram, Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Assim, manifestaram seu descontentamento pelo alimento que o Criador lhes provera. Tinham, contudo, prova constante de que o mesmo se adaptava às suas necessidades, pois, apesar das fadigas que suportavam, não havia um que fosse fraco em todas as suas tribos. O coração de Moisés desfaleceu. Pletear que Israel não fosse destruído, mesmo que sua própria posteridade se tornasse então uma grande nação. Em seu amor por eles, rogara fosse antes o seu nome riscado do livro da vida, do que se deixasse eles a perecer. Por eles, arriscara tudo, e este era o modo em que correspondiam. Todas as suas dificuldades, mesmo os sofrimentos imaginários, a sacavam a ele, e suas ímpias murmurações tornavam duplamente pesado o fardo de cuidados e responsabilidades sob que ele cambaleava. Em sua angústia, foi tentado mesmo a não confiar em Deus. Sua oração foi quase uma queixa. Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça a teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? O Senhor atendeu-lhe a oração, e ordenou-lhe convocar dos anciãos de Israel setenta homens, não somente avançados em idade, mas que possuíssem dignidade, juízoção e experiência, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo, disse ele. Então eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu só o não leves. O Senhor permitiu a Moisés escolher por si mesmo os homens mais fiéis e aptos para com ele participarem da responsabilidade. Sua influência ajudaria a assustar a violência do povo e sufocar a insurreição. Contudo, graves males resultariam finalmente de sua promoção. Eles nunca teriam sido escolhidos caso Moisés houvesse manifestado uma fé que correspondesse às provas que tivera do poder e bondade de Deus. Mas ele exagerara seus encargos e trabalhos, quase perdendo de vista que era apenas o instrumento pelo qual Deus operara. Não tinha desculpa por condescender, por pouco que fosse, com o espírito de murmuração, que era a maldição de Israel. Se tivesse depositado inteira confiança em Deus, o Senhor tê-lo ia guiado continuamente. Ele teria dado forças para toda emergência. Determinou-se a Moisés preparar o povo para o que Deus estava prestes a fazer para eles. Santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco dias, nem dez dias, nem vinte dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, Por que saímos do Egito? Seiscentos mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou, exclamou Moisés. E tu tens dito, daliês carne, e comereis um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas, que lhes bastem? Ou a juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar? Foi-lhe reprovada a falta de confiança. Será, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás, se a minha palavra acontecerá ou não. Moisés repetiu à congregação as palavras do Senhor, e anunciou a designação dos setenta anciãos. O encargo imposto pelo grande dirigente, aqueles homens escolhidos, bem poderia servir de modelo de integridade judicial para os juízes e legisladores dos tempos modernos. Ouve a causa entre vossos irmãos, e julgais justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para a pessoa alguma em juízo, ou vereis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Deuteronômio, capítulo 1, versos 16 e 17. Moisés convocou agora os setenta ao tabernáculo. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. De novo se demonstrou o espírito nobre e abnegado do grande chefe. Dois dos setenta, considerando-se humildemente como indignos de uma posição de tal responsabilidade, não se reuniram com seus irmãos no tabernáculo. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles onde se achavam, e também exerceram o dom de profecia. Sendo informado a tal respeito, Josué quis por cobro a tal irregularidade, receando que a mesma tendência para a divisão. Zeloso pela honra de seu Senhor, disse ele, Senhor meu, Moisés, proíbe-lho. A resposta foi, tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Um vento forte e soprado do mar trouxe então bandos de codornizes, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia de outra banda, a roda do arraial, e quase dois côvados sobre a terra. Números capítulo 11, verso 31. Todo aquele dia e aquela noite, e o dia seguinte, e o povo trabalhou ajuntando alimento miraculosamente provido. Obtiveram imensa quantidade. O que menos tinha, colhera doze ômeres. Tudo que não era necessário, usaste no momento, foi conservado, secando-se de modo que o suprimento, conforme fora prometido, foi suficiente para o mês inteiro. Deus deu ao povo aquilo que não era para o seu máximo bem, porque persistiram em desejá-lo. Não queriam satisfazer-se com as coisas que se mostrariam ser para eles um benefício. Seus rebeldes desejos foram satisfeitos, mas foram entregues ao sofrimento das consequências. Comeram sem restrições, e seus excessos foram prontamente punidos. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Grande número foi ceifado pela febre ardente, enquanto os mais culpados entre eles foram feridos logo que provaram o alimento cobiçado. Em Azerote, o próximo acampamento depois de saírem de Taberá, uma prova ainda mais amarga, esperava Moisés. Arão e Miriam tinham ocupado posição de grande honra e de chefia em Israel. Ambos eram favorecidos com o dom de profecia, e por determinação divina, tinham estado ligados a Moisés no livramento dos hebreus. E pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. São as palavras do Senhor pelo profeta Miquéias. A força de caráter de Miriam cedo se mostrara, quando criança vigiara ao lado do Nilo a pequena cesta em que estava escondido o bebê Moisés. De ser domínio próprio e tato, Deus se servira como instrumento para preservar o libertador de seu povo. Dotada abundantemente dos dons da poesia e música, Miriam dirigia as mulheres de Israel no cântico e na dança, à margem do mar vermelho. Na afeição do povo e honras do céu, estava ela apenas abaixo de Moisés e Arão. Entretanto, o mesmo mal que a princípio trouxera discórdia no céu, surgiu no coração desta mulher de Israel, e ela não deixou de encontrar quem com ela simpatizasse em seu descontentamento. Na designação dos setenta anciãos, Miriam e Arão não tinham sido consultados, e seus ciúmes excitaram-se contra Moisés. Por ocasião da visita de Getro, enquanto os israelitas estavam a caminho do Sinai, a pronta aceitação por parte de Moisés, do conselho de seu sogro, despertou em Arão e Miriam o receio de que sua influência, junto ao grande chefe, excedesse a deles. Na organização do Conselho dos Anciãos, entenderam que sua posição e autoridade haviam sido desprezadas. Miriam e Arão nunca haviam conhecido o peso dos cuidados e responsabilidades que repousava sobre Moisés. Contudo, visto que tinham sido escolhidos para o auxiliarem, consideravam-se coparticipantes seus na mesma medida do cargo da chefia, e acharam desnecessária a designação de mais auxiliares. Moisés compenetrara-se da importância da grande obra a ele confiada, como nenhum outro jamais a sentira. Estava ciente de sua própria fraqueza, e fez de seu Deus o seu conselheiro. Arão tinha-se em mais elevada conta, e confiava menos em Deus. Fracassara quando se lhe confiara a responsabilidade, dando prova de fraqueza de caráter pela sua vio condescendência na questão do culto idolátrico no Sinai. Miriam e Arão, porém, cegos pela inveja e ambição, perderam isto de vista. Arão fora altamente honrado por Deus pela designação de sua família para o ofício sagrado do sacerdócio. Todavia, mesmo isto, aumentava agora o desejo de exaltação própria. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Considerando-se igualmente favorecido por Deus, entendendo ter direito à mesma posição e autoridade. Cedendo ao espírito de descontentamento, Miriam achou motivos de queixa nos acontecimentos que Deus, de maneira especial, dirigira. O casamento de Moisés lhe fora desagradável. O haver ele escolhido uma mulher de outra nação, em vez de tomar esposa, entre os hebreus, foi uma ofensa à sua família e ao orgulho nacional. Zípora era tratado com mal disfarçado desprezo. Embora fosse chamada mulher Cusita, era a esposa de Moisés, Midianita, e assim, descendente de Abraão. Na aparência pessoal, ela diferia dos hebreus, tendo a pele de cor um pouco mais escura. Se bem não fosse Israelita, Zípora era adoradora do verdadeiro Deus. Tinha disposição tímida, acanhada, e era gentil, afetuosa, e grandemente sensível à vista do sofrimento. E foi por esta razão que Moisés, quando a caminho para o Egito, consentiu que ela voltasse a Midian. Ele quis poupar-lhe a dor de testemunhar os juízos que deveriam cair sobre os egípcios. Quando Zípora se reuniu a seu povo no deserto, viu que os encargos dele lhe estavam exaurindo as forças e deu a conhecer seus temores a Getro, que sugeriu medidas para o aliviarem. Nisso estava a principal razão da antipatia de Miriam para com Zípora. Doendo-se muito da suposta negligência manifestada a ela e Arão, considerou a esposa de Moisés como a causa, concluindo que sua influência o impedira de os tomarem seus conselhos como antes fazia. Houvesse Arão permanecido firme pelo que era reto e poderia ter reprimido o mal. Mas, em vez de mostrar a Miriam a pecaminosidade de sua conduta, compartilhou-lhe os sentimentos, deu ouvidos às suas palavras de queixa e assim veio a partilhar de seus ciúmes. Suas acusações foram suportadas por Moisés em paciente silêncio. Foi a experiência ganha durante os anos de Labuta e espera em Midian aquele espírito de humildade e longanimidade ali desenvolvidos que preparou Moisés para defrontar com paciência a incredulidade e murmuração do povo e o orgulho e inveja daqueles que deveriam ser seus inabaláveis auxiliadores. Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra e foi por isto que se lhe conferiu sabedoria e guia divinas mais do que aos outros. Dizem as escrituras, guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmo capítulo 25 verso 9 Os mansos são guiados pelo Senhor porque são dóceis e dispostos a serem instruídos. Eles têm o desejo sincero de conhecer e fazer a vontade de Deus. A promessa do Salvador é se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá. São João capítulo 7 verso 17 E ele declara pelo apóstolo Tiago Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lancem rosto e se lhe há dada. São Tiago capítulo 1 verso 5 Mas esta promessa é apenas para aqueles que estão dispostos a seguir inteiramente ao Senhor. Deus não força a vontade de ninguém, daí o não poder levar aqueles que são demasiado orgulhosos para serem ensinados, os quais se inclinam a ter o seu próprio caminho. Quanto ao homem de coração dobre, aquele que procura seguir a sua própria vontade, ao mesmo tempo que procura fazer a vontade de Deus, está escrito Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. São Tiago capítulo 1 verso 7 Deus escolhera Moisés e sobre ele pusera o seu espírito e Miriam e Arão pelas suas murmurações eram culpados de deslealdade não somente para com o chefe que lhes fora designado mas para com o próprio Deus. Os sediciosos faladores foram convocados ao tabernáculo e levados perante Moisés. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam sua pretensão ao dom profético não foi negada podia ser que Deus lhe tivesse falado em visões e sonhos mas a Moisés a quem o Senhor mesmo declarou fiel em toda a minha casa uma comunhão mais íntima fora concedida com ele o Senhor falava boca a boca porque pois não tivesse temor de falar contra o meu servo contra Moisés assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se a nuvem desapareceu do tabernáculo em sinal do desprazer de Deus e Miriam foi castigada ela ficou leprosa como a neve Arão foi poupado mas teve severa repreensão no castigo de Miriam agora com orgulho humilhado até ao pó Arão confessou seu pecado e rogou que sua irmã não fosse deixada perecer por aquele flagelo repugnante mortal em resposta às orações de Moisés a lepra foi purificada Miriam foi contudo excluída do acampamento durante sete dias o símbolo do favor divino não repousou de novo sobre o tabernáculo até que ela fosse banida do acampamento em atenção a sua elevada posição pesarosos pelo golpe que sobre ela fora desferido a multidão toda permaneceu em azarote esperando sua volta esta manifestação do desprazer do senhor destinava-se a ser um aviso a todo Israel para reprimir o crescente espírito de descontentamento e insubordinação se a inveja e descontentamento de Miriam não houvessem sido repreendidos de maneira assinalada disto teria resultado um grande mal a inveja é uma das mais satânicas características que podem existir no coração humano e uma das mais funestas em seus efeitos diz o sábio cruel é o furor e a impetuosa a ira mas quem parará perante a inveja provérbios capítulo 27 verso 4 foi a inveja que a princípio causou a discórdia no céu e a condescendência com a mesma acarretou males indizíveis entre os homens onde a inveja e espírito faccioso aí a perturbação e toda a obra perversa São Tiago capítulo 3 verso 16 não deve ser considerado coisa banal falar mal de outros ou fazer-nos juízes de seus intuitos ou ações quem fala mal de um irmão e julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei e se tu julgas a lei não és observador da lei mas juiz não há senão um juiz a saber aquele que trará a luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações São Tiago capítulo 4 verso 11 e 1 Coríntios capítulo 4 verso 5 A Bíblia nos ensina especialmente a nos precavermos quanto a fazer acusações contra aqueles a quem Deus chamou para agirem como seus embaixadores o apóstolo o apóstolo Pedro descrevendo uma classe de declarados pecadores diz atrevidos obstinados não receando blasfemar das dignidades enquanto os anjos sendo maiores em força e poder não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor segundo São Pedro capítulo 2 versos 10 e 11 e Paulo em suas instruções aqueles que são postos na direção da igreja diz não aceiteis acusações contra o presbítero senão com duas ou três testemunhas 1 Timóteo capítulo 5 verso 12 aquele que pôs sobre os homens apesar da responsabilidade de chefes e instrutores de seu povo responsabilizará o povo pela maneira porque tratam seus servos devem honrar aqueles a quem Deus honrou o juízo que caiu sobre Miriam deveria ser uma repreensão a todos os que se entregam à inveja e murmuram contra aqueles sobre quem Deus põe o encargo de sua obra para o encargo para o encargo o encargo